Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? A gente esperava vir e reagir a Soreen, né? Mas a gente... A gente se programou em meio à pandemia para podermos nos encontrar de manhã. E vem a SM e simplesmente não entrega a minha vida pra gente. Essa subunidade, tipo assim, já causou alguma revolta nos fãs, assim. Até o nome foi levantado, que tipo assim, tem tanta subunidade legal que a SM já fez. E colocar o nome da subunidade, Suge Irene, é tipo tão... Já fica parecendo que, tipo assim... Ah, vamos colocar só Suge Irene mesmo? Não tem problema. E não, boa, cena que tinha tanta coisa que poderia linkar elas com Red Velvet, mais o nome delas. É, alguma coisa, tipo... Tipo, sei lá, Soreen RV. Uma coisa assim... Até, gente, Soreen já seria, sabe? Tudo. Uma coisa super legal. Aí, tipo assim, isso aí já tem vários levantamentos que os fãs fizeram. Mas, enfim, tava todo mundo hypado pra esse debut. Todo mundo acordou às 6 horas da manhã pra poder assistir, porque tava marcado pra ser um dia 6 da manhã. Os teasers foram perfeitos. Todo mundo animado. Fizeram live de contagem regressiva. As meninas se levantaram pra fazer live de contagem regressiva. A gente chegou às 6 horas da manhã, o que tivemos absolutamente nada. A princípio, chegaram até a colocar no site que ia pra 8 da manhã, né? Esperamos até 8 horas da manhã e tivemos de novo absolutamente nada. Inclusive, a data e o horário removidos do catálogo lá da página do ICM. Sim, e levando em consideração que o álbum inteiro já saiu, a música já está disponível pra todo mundo. E a gente sabe que no K-pop, a música e o MV juntos é a magia. É a magia. Não é a E-pop que lança a música primeiro e depois do MV, sabe? Então, assim, a gente já fez há não muito tempo atrás um vídeo sobre todo o descaso que o Red Velvet está passando. Acho que tem duas semanas que a gente postou aqui no canal. Gente, elas colhem frutos do descaso da ICM desde o debut delas. O debut delas já foi controverso sem ser por culpa delas. É um descaso atrás do outro. A gente simplesmente não consegue nem ver. Gente, a gente fez um vídeo agora e agora já teve outro descaso com essas meninas pra gente falar sobre. Não dá pra gente saber o que foi que aconteceu. E pior de tudo é que, tipo assim, o CD delas, né, o álbum delas, já vendeu praticamente 80 mil cópias só nessa parte da manhã. Já sendo a subunidade mais bem sucedida na Hunting Your Charts, que é tipo assim, coisa de álbum na Coreia. Tipo, mano, elas tinham tudo pra estar trilhando. Tipo, all kill. Muita view. Gente, muita view. Mas muita view nesse negócio. E agora, querendo ou não, as views vão ser menores. Porque a música já saiu, gente. Muita gente já ouviu. Então, assim, a galera não vai estar tão empenhada, assim. A gente até pede em casa também, se você for Rev Love e você estiver aí disposto a dar stream, tipo, dê. Vamos dar stream de verdade. Porque vai ser mais difícil ainda a gente conseguir. Porque a música saiu antes. Então, assim... E a gente já viu isso acontecendo antes, por exemplo, com Eyes One. Exatamente. Há um tempo atrás, o último comeback do Eyes One foi adiado. A gente teve a música primeiro, teve vários stages primeiro, antes mesmo do MV. Cara, até quando mulheres vão ter que passar por isso nessa porra desse K-pop? Porque quando você vê descaso, é geral. Mas essa coisa do descaso, até com o comeback, com a acididade das coisas que eu entrego, é maior e confundido. É feminino. É a indústria machista que a gente sabe que o K-pop é, gente. Sabe? A indústria já é ruim com todo mundo, mas o machismo ainda faz ela ser extra ruim com mulheres, entendeu? De ver o que aconteceu. Imagina você ser a Sugi ou a Irene. Elas têm 11 anos de amizade. Elas estão trabalhando com isso, tipo, afim pra trazer tudo pra gente. Elas tiveram que promover Psycle sem a Wendy. Não por um tempo atrás. Super, tipo assim, complicado pra todo mundo envolvido. Então, assim, elas já vieram, tipo, de um final de ano que poderia ser perfeito, porque Psycle foi, tipo, a sorte. E elas estão tendo, de novo, colher várias coisas, tipo, dor de cabeça por causa dessa intercorrência que aconteceu. E agora, de novo esse problema, de novo. Sendo um negócio que elas trabalharam com tanto afinco, com tanto amor pra entregar pra nós. Acontece isso por culpa de incompetência da ECM. E a gente não teve nenhum comunicado, pelo menos até a hora que a gente tá gravando esse vídeo, tá, gente? A gente não sabe quando for... A gente tá gravando esse vídeo exatamente às 10 horas da manhã, tá? Pode ser que às 6 horas da tarde já tenha outra coisa. Então, a gente talvez coloque no comentário fixado aqui pra vocês. Mas se nada for feito, tipo, mano... Porque, tipo, tá, se tiver acontecido alguma coisa grave, alguma coisa do tipo, a gente entende. Mas vem falar com a gente, ECM. Exatamente. E fala, se não, fica simplesmente o descaso aí, por descaso. Porque a gente sabe o que vocês vivem fazendo com o Red Velvet. Então, assim, gente, de novo, a gente não aguenta mais esse descaso com o Red Velvet. Os Red Loves estão até sumindo, né? A hashtag ECM Apologize, porque... É o mínimo. O mínimo. O que a gente quer, na verdade, é só explicação. É só o mínimo. Sabe? É só explicação. É, tipo, por que que vocês adiaram sem explicação o comeback que já tava agendado há semanas, meses? É só isso que a gente queria, cara? Quando sair, deem muito amor pras meninas, comentem muito, engajem muito o vídeo. Como é que você engaja o vídeo no YouTube, gente? Seguindo aquelas regras lá de visualização, de stream nas primeiras 24 horas, que tá disponível, né? Se você for pesquisar aí na internet. Dê like, deixa comentário, engaje o vídeo, compartilha com seus amigos, assista em outras contas. E vamos dar muito amor pras meninas, porque olha o tanto de coisa que elas passam pra simplesmente entregar o trabalho delas. Ih, elas são do Red Velvet, né? Então, elas sabem o que que é isso melhor do que ninguém atualmente nessa empresa. Gente, elas fizeram live, velho. Cara, você tem noção do que que é isso? A frustração que elas estão passando agora. Imagina elas, gente. Elas já viram o trabalho, elas querem mostrar pra vocês, pra nós. Enfim, cara, muito triste isso que tá acontecendo. Mas a gente vai falando assim também que na hora que saiu o MV, nós vamos voltar aqui pra reagir, porque a gente ama demais essas meninas e a gente se programou pra isso. A gente veio pra isso e a gente tá triste. A gente quer isso, a gente precisa disso. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, dá like nesse vídeo, passa essa informação adiante pras pessoas que estavam confusas sobre o que que tava acontecendo de verdade com elas. E vamos esperar quando a MV sair pra gente dar força pra elas, porque a gente não pode se sentir derrotado só porque esse MV é um saco de bosta. A gente já sabia que esse MV é um saco de bosta, né? A gente tava só esperando a próxima cagada delas, só que veio de uma forma que a gente não imaginava. Exatamente, muito baixo o que fizeram com as meninas. Então é isso, gente. Um beijo. Anjão!